E quando a pessoa obedece a palavra, pode fazer contra ela todo tipo de feitiço, bucharia, magia, magia negra, catimbó, pode fazer tudo contra ela. Absolutamente nada pega, nada toca em quem obedece a palavra. Podem ter inveja de quem obedece a palavra, mas a inveja não toca, a inveja não pega, o catimbó não toca, o feitiço não toca, a bruxaria, a magia não toca em quem obedece. Quando a pessoa obedece a palavra, ela obedecendo, constrói nela o caráter de Deus. Porque pela obediência da palavra, a pessoa passa a ter o caráter de Deus. Legenda por Sônia Ruberti